Música Urgente momento que avião de pequeno porte cai em garimpo Eu já tô mostro pra posar, cara, esse dia eu posei Toda vez que eu vou e coisa eu pego ele Urgente momento que avião de pequeno porte cai em garimpo, parte 2 O avião na hora de pousar descontrolou na cabeça da pista Ele subiu, subiu o porro de novo, logo desceu o carro já não tombou Todo mundo machucado Nossa conselha que tá mais quebrada O que é esse, meu? A pessoa nunca acontece com os outros A pessoa nunca imagina o que acontece com a gente O que acabou de acontecer com nós o acidente O cara não pode fazer nada, nem pela nossa parceira que tá ali agonizando Não sabe nem a situação dela, não sabe Música Música